A audiência foi realizada no fórum Enoque Reis, na sede da 9ª Vara Criminal. As primeiras testemunhas que prestaram depoimento foram o marido e a filha da vítima. Para o viúvo que estava no dia do acidente, a colisão poderia ter sido evitada. Para ele, os pilotos das duas lanchas poderiam desviar o trajeto, mas não o fizeram. No banco dos réus, Raimundo Nanato Oliveira, que pilotava a lancha onde estavam os turistas ingleses, e Maílson Gomes, piloto da outra lancha, que estava sozinho no momento da colisão. O acidente ocorreu no dia 5 de setembro de 2013, no Rio Negro, próximo ao porto da Seasa, onde existe uma grande movimentação de embarcações. Julia Metcalf foi atingida por uma das embarcações na região da Cabeça e morreu vítima de traumatismo craniano. A advogada da família disse que a reconstituição do acidente realizada no ano passado foi bastante proveitosa e deu ao Ministério Público evidências da culpa dos réus. Mas das sete testemunhas convocadas, apenas quatro compareceram, e o julgamento precisou continuar em uma nova data. Então, por essa razão, nós designamos audiência em continuação para o dia 3 de agosto, às 10 horas. Os réus nem chegaram a ser ouvidos, mas o advogado de defesa de Maílson rebateu a informação de que o aposentado estaria sob efeito de álcool no momento do acidente. Ele nem bebe. Ele não bebe. A defensora pública, que trabalha na defesa de Raimundo Nonato, alega que o piloto da lancha onde estava a família da vítima não teve como evitar o acidente. Ele não podia prever o que aconteceu e que se ele fizesse alguma outra forma de defesa poderia ainda mais ter ocorrido mais vítimas. Esta é a segunda vez desde o acidente que a família da vítima vem ao Brasil. Como hoje foram ouvidos oficialmente, eles não devem voltar para assistir a audiência que pode dar a sentença aos réus. A advogada inglesa evitou criticar diretamente a justiça brasileira, mas disse não entender como três testemunhas puderam não comparecer ao julgamento. Para o juiz, todos os passos necessários para a finalização do processo estão sendo cumpridos. Nós não podemos acusar a justiça de ser morosa. Apenas ela está cumprindo um trâmite para que o acusado tenha o amplo direito de defesa. Agora, se a família fica agastada porque tem que fazer despesa para vir de um outro continente para a audiência, aí eu lamento muito.